Ok. Bora lá, então. Como eu falei pra vocês, quando eu dei um spoiler pra vocês agora, antes do início da gravação, né? A gente vai começar... Eu dou vários spoilers, eu não sou a mulher do spoiler. É assim, a gente vai falar um pouquinho da classe do milhar, né? Nós vamos relembrar algumas coisas. Então, vamos lá. Exatamente, a gente vai falar da classe do mil agora. Então, vamos lá. Professora, esse livro tá muito doido. Primeiro a gente começa falando que... De calendário. Depois a gente começa a falar de moeda, agora é de cheque, agora é de milhar. Nossa, nossa, que coisa. Mas vamos manter a calma, o equilíbrio e a sanidade, né? Página 168. Mas a gente não vai olhar muito pro livro agora. Vamos prestar atenção na pronta, tudo bem? Vamos lá. Lá no primeiro ano, vocês aprenderam a classe da unidade, né? A classe da unidade, ela vai... Ela vai do zero até o nove, lembra? Até o dez. Dez. Até o nove. Ah, nove é dezena. Não, dez é de zero. Certo? Então, a unidade vai do zero até o nove. Tudo bem até aqui? Falei algum mistério? Não, né? Depois a gente, vocês aprenderam lá no primeiro ano também, a classe da dezena. Que vai do dez até o... Até o... Até o noventa. Cinquenta! Cinquenta! Até o noventa e nove. Até o noventa e nove. Noventa e nove. Depois vocês aprenderam a classe da... Centena! Que é o cem até o cento e noventa e nove. Não, senhora. Noventa e nove. Até o noventa e nove. É isso aí. Exatamente. Então, do cem até o novecentos e noventa e nove. É a classe da centena. E a gente, até agora, só estava trabalhando até a classe da centena também. Né? Só que agora a gente vai começar a trabalhar com a classe do milha. Que é a quarta casa dessa grande família numérica. Ô, professora. Quantas casas tem na família numérica? Ah, mas aí infinito. Isso é infinito. Não tem infinito. Tá? Então, a classe do milhar, a gente vai do mil até o... O que vocês acham? Mil até... Mil até mil e noventa e nove. Mil até mil e noventa e nove. Exatamente. Exatamente. Eu falei em um milhão. Então, a gente vai falar... Aí, a gente vai ir para os milhões. Vamos lá. Todo mundo prestando atenção. Então, quando a gente fala da classe do milhar, a gente está falando do mil até o nove mil novecentos e noventa e nove. Tá? Nove mil e noventa. Então, vamos pegar um exemplo do qual a gente fala basicamente quase todos os dias. Em que ano nós estamos? Dez mil e vinte. Dez mil e vinte. Dez mil e vinte. Dez mil e vinte. Certo? Dez mil e vinte. Então, nós temos dois mil e vinte. Certo? Vamos pensar. Como é que eu escrevo dois mil e vinte? É dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Dois mil e vinte. Nossa, é menor do que escrever seiscentos e quarenta. É só escrever dois mil e vinte. E eu vou... Para não pensar. Sim. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar basicamente a classe do milhar. Tá bom? Tudo bem até aqui? Bom. Sim. Vamos pegar um número. Um outro número. Outro número. Para a gente. Ah, eu esqueci de pegar... Dez mil e vinte. Espera aí. O que é, professor? Ah, eu esqueci de pegar... Ô, Mari. Mari. Pega o apagador para mim, Mari. Esqueci de pegar o apagador. Vou pedir para a minha secretária. O que é? Apagador. Ainda bem que eu tenho um auxiliar de classe aqui em casa. Obrigada. Tá? Então, a gente está falando aqui da casa do milhar, né? Então, lembrando que a gente, quando classifica, a gente tem a unidade na primeira classe. Na primeira ordem. Depois a gente vai ter a dezena na segunda ordem. A terceira ordem é a centena. E a quarta ordem, lá na classificação, é a casa do milhar. Professora, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A primeira ordem é a unidade, a segunda é a dezena, a terceira é a centena e a quarta é milhar. Exatamente. Tá? Então, a ordem... Lembra que a gente trabalhou a classe por ordem de lugar na sala de aula? Que a gente fez até a quarta. Tem o quadro aí na página 169, né? Que é o quadro de valor de lugar. Certo? Quadro, valor de lugar. Então, o quadro valor de lugar é a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena, e a quarta ordem é a casa do milhar. Vocês estão vendo aí? Sim! Sim! Vou colocar um outro exemplo numérico aqui, pra gente fazer a leitura e a escrita desse número por extenso. Porque é importante também a gente saber a ordem numérica e a escrita por extenso. Tudo bem? Vamos pegar um número qualquer... Por que a primeira ordem está tendo na segunda ordem é a terceira até zero e na primeira até um... Porque no caso, no caso, aí do exemplo do livro é o mil. Ok? Que é a casa que nós... Que é a unidade que a gente está trabalhando agora. Certo? Vou pegar um outro número aqui, qualquer, só pra gente pensar como é que a gente vai escrever esse número. 2019. Não, 2019 tá muito fácil. Vou complicar um pouquinho aí, tá bom? 2.100. 1.972. 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 Diferente do 2020, que a escrita é muito simples, quando eu tenho todas as casas... 3.456. Calma, calma, deixa a professora falar. Então, quando eu tenho aqui todas as casas desse quadro valor de lugar acima do zero, a gente começa a fazer a inscrição desse número aqui, desse número, de maneira um pouquinho diferente. E é aí que eu preciso que vocês prestem atenção. Então, a gente tem lá, ó, 3.000 vírgula. Tudo bem aqui? Uhum. Vou escrever aqui embaixo. 4.000 vírgula. 4.000 vírgula. E 50.000 vírgula. 50.000 vírgula. E 6.000 vírgula. 5.000 vírgula. Alguma coisa. No primeiro ano, eu não sabia nem até os 100.000. Agora eu tô sabendo nem até os 3.000. É isso aí. É assim que as coisas acontecem. O que é importante a gente prestar atenção aqui? Quando a gente faz a escrita de numerais com quatro ordens, que é o nosso caso aqui, certo? Na casa do milhar, eu sempre vou separar com vírgula. Então, eu escrevi lá, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, mas presta atenção, eu preciso que vocês prestem atenção. Maria Eduarda, tá tudo bem aí? Então, tá bom, vamos prestar atenção, por favor. Então, toda vez que eu tiver uma numeração como essa, em que a grande maioria dos números, né, são acima do zero, tem valor acima do zero, a gente vai preencher com vírgula. Tá? Então, a gente vai fazer a casa do mil, vírgula, centena, dezena e unidade. Então, Naná, três mil, quatrocentos... Professora, eu tenho uma pergunta. Cinquenta e seis. Por que isso? Peraí, só... Ô, Lu, 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 dá licença pra mamãe? Obrigada. Por que isso? Porque quando eu faço a decomposição numérica, quando eu faço a decomposição desse número, a decomposição é algo bem semelhante a isso aqui, ó. Três mil, mais quatrocentos, mais cinquenta, mais seis. Tá? Então, prestem atenção no que a Prô tá falando. Eu tenho lá nove mil e oito. Nove mil e oito, os números... O número sequente, né? A centena, ela é o zero. Então, eu não preciso pôr a vírgula. Mas, se a centena já é um número maior que zero, eu tenho que pôr a vírgula e continuar a inscrição, a escrita deste número. Ficou claro? Ficou claro, mas eu achei um pouco complexo a conta aqui. Sim, pronto. Não tem complexidade. A gente só precisa prestar atenção nisso. Se na centena eu tiver zero, eu só vou colocar o ícone. Três mil e cinquenta e seis. Três mil e quarenta e seis. Eu não preciso pôr o vírgula. Quando eu falo que a centena, ela tem qualquer valor acima de zero, eu preciso pôr a vírgula. Professora, professora, estou com dúvida numa coisa. Professora, tá bom. Vamos dar tudo. Turma, tem gente falando junto. Posso falar? É, mas... Como você vai fazer uma coisa de três mil e quarenta e seis? Quando tiver o zero, você vai juntar o número do lado pra esse é tipo trêscentos e quatrocentos e cinquenta e seis? Nós estamos falando na hora de descrever o número. Na hora que a gente for escrever esse número por extenso. Essa regra é quando eu vou escrever o número por extenso. Eu tenho a casa do milhar. A casa da centena é zero, eu não ponho vírgula. Eu só ponho e e continuo. A casa da centena tem valor acima de zero, então a gente põe a vírgula e continua a expressão do número. Mamãe. Ficou claro? Sofia, quer falar alguma coisa? Sim. Professor, é que sempre no primeiro número... Não entendi. Tipo, a vírgula é sempre no primeiro número, tipo três mil vírgula quatrocentos e cinquenta... Quando eu for escrever ele por extenso. Quando eu for escrever ele por extenso. Tá. Tá? Quando eu vou escrever este número, quando eu vou escrever três mil quatrocentos e cinquenta e seis, na casa do milhar, no lugar da vírgula, eu vou pôr um pontinho. Nossa. Mas é sempre... Mas é sempre no primeiro número? No caso do milhar. Sim. Isso. E aí, por exemplo, se for dois mil e vinte, eu ponho o pontinho lá. Dois mil e vinte. É, mil e cinquenta e seis. Eu sempre vou trabalhar a casa do milhar com um pontinho quando eu estiver fazendo a descrição numérica. Né? Agora, quando eu estiver escrevendo por extenso, se o número da centena for acima de zero, eu ponho a vírgula. Se for zero, eu continuo. E... Que nem a gente fez. Dois mil e vinte. Ok? Mil e cinquenta e seis. Mas, professora, quando eu escrevo por extenso, eu não tenho E. Dois mil e vinte. Eu tenho dois mil e vinte, né? Dois mil e vinte. Por causa que, tipo, quando a gente faz o cabeçalho, a gente não fala dois mil e vinte. Porque a gente põe o número. A gente não escreve por extenso. Tá? Vamos supor que vocês vão escrever um cheque de três mil e quatrocentos e cinquenta e seis. É assim que vocês vão preencher esse cheque. Entendi. Professora, professora, pode escrever esse cheque no meu nome? Posso, claro. Só que ele não tem valor, tá? Posso escrever. Aqui, tudo bem? A gente compreendeu? O mistério da classe, da quarta classe? Da quarta ordem? Tem. Tem, professora. Uma coisa, uma coisa só. Por que a gente escreve dois mil e vinte e corrompia? A gente só escreve dois mil e vinte. Tipo, a gente escreve sim no ponto. Não é pra colocar o ponto? Peraí, essa pergunta eu não entendi. Vou pedir pra você repetir. Não tem esse dois mil e vinte que você colocou ali na tela? Quando você escreve, a gente precisa colocar o ponto ou não? Quando você fala em escrever, é escrever por extenso ou escrever ele numericamente? Numericamente. Colocamos o ponto. Colocamos o ponto. Tá. Vocês vão ver que o nosso livro, ele utiliza o espaço. Ele não põe o pontinho, ele utiliza o espaço. Dois mil e vinte. Né? Só que, quando a gente colocar isso no papel, Esther, eu quero deixar isso bem claro, né? Quando a gente vai escrever e colocar isso no papel, principalmente quando a gente vai realizar algum tipo de cálculo, né? É importante que a gente coloque o pontinho de cima. Pelo menos agora no início. Pra que a gente possa nos acostumar. Que a gente tá falando agora da parte da quarta onda, tá? Esse ponto não vai influenciar em nada nos cálculos, você vai ver. Mas, é importante. Pra não achar que são números soltos e que tá faltando alguma coisa aqui entre esse e esse. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Alguém com mais alguma dúvida? Não. Não. Então, a gente pode partir? Eu acho que a Joana tá. Ela tá falando assim. Quem falou o quê? Eu acho que a Giovana tá. Pode falar, Giovana? Não, tô não. Opa, deixa eu só mudar a tela aqui. Tá bem. Pode não ser 179. Então, lá no livro, a gente vê assim. Gente, bate papo, só se for urgente. Então, vocês acabam tirando a concentração dessa aqui dos papos. Que é muita coisa pra eu administrar. Vamos lá? Então, olha lá. O nosso livro, ele traz uma situaçãozinha aí que a gente só vai ler só pra gente saber. O que você tá, tá? Então, a gente vai falar do sistema de numeração decimal. Vou ganhar. Olha lá. Rebeca trabalha em um banco e com frequência precisa organizar as cédulas de dinheiro no seu caixa pra guardar no copo. Ela estava separando as cédulas de 100 reais e, até agora, separou nove cédulas. Se ela separou nove cédulas de 100 reais, quanto que ela tem, tá? Novecentos, novecentos, novecentos reais, novecentos reais. Perfeito. Olha lá. Nesse caso, ela tem uma quantia total de novecentos reais, correto? Se ela juntar mais uma cédula de 100, ficará com uma quantia de mil mil. Ou, e aí, gente, isso vale como dica, tá bom? A gente pode escrever mil reais ou um mil reais. Tá bom? Observe que, para escrever esse número, mil, usamos quatro algarismos, formando uma ordem a mais que a centena. É a ordem das unidades de milhares. Veja a sua escrita no quadro de ordens. Então, como eu falei pra vocês, na primeira ordem a gente tem a unidade zero, na segunda ordem a gente tem a dezena zero, na terceira ordem nós temos a centena zero e na quarta ordem, nós temos a unidade de milhares. Um. O número um é sucessor do número novecentos e noventa e oito, isto é, ele é uma unidade maior que novecentos e noventa e oito. Dizemos que mil é a unidade de milhares exata. Conheça outras unidades milhares exatas de quatro ordens. Então, a gente tem dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil e nove mil. Observe que não há segredo em sua leitura, bastando ler o algarismo dado na quarta ordem em seguida da palavra mil. Quando não é exata, lemos da cem em seguida o número dado na classe da unidade simples. Veja alguns exemplos. Então, a gente tem lá três mil vírgula quatrocentos e cinquenta e seis, dois mil e trezentos, nesse caso a gente não utiliza vírgula, né? Porque a palavra que a gente vê logo em seguida é muito simples, né? Que é um dois mil e trezentos, oito mil e cinquenta, nove mil e oito, tá bom? A escrita de numerais com quatro algarismos é muito comum a indicação de anos e... Professora, eu tenho um pouco de dificuldade pra diferenciar um milhão com um mil. Não, um milhão tem muito zero. O mil, a gente vai ver, temos quatro ordens, quatro números. Tá? Então, não confunda, porque tem muita coisa... Não, eu sei, mas quando eu vou contar, aí eu confundo. Aí, quando eu vou contar um mil, aí eu conto um milhão. Não. Quem tá fazendo isso? Não tem nada de um milhão, não, Dom Esté. Aí, aí, aí. O professor, o negócio da história, você não manda muito muito ruim. Não sei se é da Esté. É alguém que tá fazendo soprano. Então, vamos lá. Olha lá. Vamos colocar em prática isso que a gente tava falando. Então, um. Todo mundo me acompanha na página seguinte. Um. Nosso sistema de numeração é formado pelos algarismos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. E aí, a sequência numérica só vai mudar eles de ordem, ok? Mas, basicamente, a gente tem essas unidades aí ao de algarismos, né? Com eles, formamos infinitos outros números. É isso que eu quis dizer. Ao longo do seu estudo, você vê que o sucessor de nove é dez. Para isso, passamos a escrita de um algarismo para dois algarismos. Seguindo essa ideia, complete corretamente o quadro seguinte com o sucessor de cada número dado. Depois, respondam ao que se pede. Então, respondam aí. Qual que é o sucessor do nove? Dez. Dez. O sucessor do noventa e nove? Seis. E o sucessor do nove, seis do noventa e nove? Mil. Então, preencham no quadro aí. Eu já fiz. Beleza. Na tabela, o que se pode observar na quantidade de algarismos de cada número de uma linha para baixo? O que a gente observa do nove para o noventa e nove e para o novecentos e noventa e nove? Que cada um tem um número a mais ou a menos. Opa! Então, assim, se a gente seguir a sequência... Não, professora, mas também tem como, portanto... O meu é dez, cem, mil. Todos esses números, depois de nove, nove, de nove, de nove, 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 é sempre um. Sim, 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 mas não é isso que a gente está... Mas não é isso que a gente está avaliando aqui. A gente está falando da quantidade no meio. Então, foi o que o Mateuzinho aí falou pra gente. Sempre aumenta um algarismo. É o que vocês vão colocar aí. Aumenta um algarismo. Pronto? Pronto? Podemos seguir para os próximos? Isso aqui vai ser molezinho. Pronto, eu já fiz essa palhina toda. Nossa, Mateuzinho, que rapidez. Só o B que eu não entendi direito. Mas tudo bem, vamos fazer junto. Podemos seguir para o exercício dois, Turi? Sim. Aí... Posso ler? Não, professora. Tá, eu não fiz o não, peraí. Ô, professora, eu posso ler? Cara, vamos por calma, ok? Ô, Prontinha, pode falar mesmo. Podemos seguir? Então, exercício dois. A escrita dos anos, após o ano 999, ocorrem com quatro algarismos. Como no ano em que estamos. Sobre essa ideia, o que se pede... Pode falar quem me chama. Professora, a gente não vai fazer o número um, na sabrela que se pede, observe na quantidade de algarismos, cada número de linhas. Já fizemos, Brian. Onde você está? Ah, a resposta é que sempre aumenta um algarismo. Ele está falando na cabela. Sempre aumenta um algarismo. Ô, Turma, tem alguém que está conversando aí ao lado de vocês. Tira o som, por favor. Isso, pode o som quando a gente for conversar. Ô, Prô. Então, exercício dois. Vamos continuar. Oi, Brian. Brian. Oi, Matheus. O Brian está falando da cabela. É, mas ele já se ligou, já. Eu vi na cara dele que ele já se ligou. Já se ligou, né, Brian? Cadê você? Já, né, gata? Brian é ligeirão. Vamos lá. Então, escreva. Com algarismos, o número que identifica o ano anterior ao ano que estamos. E escreva com o extenso também. O ano anterior foi em 2013. Senhora, qual é a resposta do outro? Eu não ouvi. Qual é a resposta do outro? Qual é a resposta do outro? Em 2019 a 2020. Espera, espera, por favor. Espera. No exercício número um, a gente identificou que sempre aumenta um algarismo. Então, lá na primeira linha, no nove, é um algarismo. Depois, na segunda linha, dois algarismos. Na terceira linha, três algarismos. Certo? No sucessor, a gente identificou que tinha dois algarismos. Na segunda linha, três algarismos. Na quarta linha, quatro algarismos. Portanto, sempre aumenta um algarismo. Essa é a resposta do exercício número um. Pronto, Sofia? O dois é em 2019 e 2020. Espera, Esther. Espera. Espera, por favor. Sofia, você viu? Sim, eu já tinha feito esse. Era o da... Não, mas a gente está fazendo esse agora, sessão. Au! Então, vamos lá, gente. Na... Qual que é o ano que antecedeu 2020? É... 2019. E depois... E depois é 2020. 2019 é 2020. Vamos lá. É de 2019? É de 2019? É de 2019. A professora pode falar, Terceira? Pode. Obrigada. Então, vamos lá. Então, na A... Então, na A... Vamos lá. É 2019. E vocês vão escrever por extenso. Né? Eu coloquei o número e escrevi. Dois mil... Dois mil e... Dezenove. Eu sei que quero fazer o número e... Certo? Oi. Eu... 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 Coloquei o número e escrevi. E é pra fazer isso mesmo. Na B, escreva com o número... Ou, desculpa, com algarismos. O número que identifica o ano posterior ao ano que estamos. Se nós estamos em 2020... Dois mil e vinte e um. O ano posterior ao que nós estamos. Então, nós estamos em 2020. Vem ser em dois mil e... Um. Dezenove. Então, dois mil... Dezenove. Vá lá. Dois mil e vinte e um. As palavras não... É... Eu... Eu tinha colocado dois mil e vinte. É um mil e vinte. Mas é o posterior ao dois mil e vinte. Então, é dois mil e... Dois mil e vinte e um. Pronto, professora. Já fiz tudo. Porque pode ser um médico da empresa, né? Deixa eu ver a carinha de vocês. Professora, espera um pouco. Tudo bem. Eu estou tranquilamente. Bruno, a sua mão é linda, hein? As linhas da sua mão são maravilhosas, Bruno. Tira a mão daí, rapaz. Deixa eu ver sua cara. A cara de você. Aê! Já escreveu, Bruninha? O Bruno! Então, vamos lá, Bruninha. Professora. Professora, vamos? A gente falou que ainda está escrevendo. Professora, tem alguém escrevendo que a gente vai ir para a próxima página? Eu! Estou escrevendo. Ah, não. Bom, podem ir para a próxima página. Eu percebi. E o B, Pro? Aqui o B. Matheus, eu vi que você tem uma página no YouTube hoje. Ah, não. Eu não conheço mais do canal. Eu vi, não tinha visto antes. Eu vi hoje. Pronto o terceiro ano? Oi, professora. Por favor, não veja aquele outro vídeo. Que outro vídeo? É, vai estar escrevendo assim, olha. É, primeiro dia... Primeiro dia da entrevista dos meus filhos ao Daniel. Eu vi. Não. É que o Daniel fez cocô nela. Eu vi e curti ainda. Não. Eu vi e curti. Professora, eu já fiz a outra página. Beleza. Então, tá joia. Eu vou me preparando aqui para a gente fazer a outra página, tá? Sim. É para fazer... Já pode fazer? Professora, eu... A gente já corrige. Vamos lá. Eu já fiz. Já pode corrigir. Não, não pode não. Tem gente fazendo aí, né, gente? Vem comigo. A história é ansiosa. Foi, certo? É que a história é de ser gay no padrão. Ele tá nessa lista da gente. Como sou eu? Minha... 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 São quatro... Esse é de nove... Dezembro... Dez... Cinco... Cinco... Prô, eu já fiz. Beleza. Vamos botar aqui na lousa, então, que a gente só... Espera, pai. Espera. Espera. Professora. Não precisa esperar, não. Já pode ir, professora. Não pode ir. Prô. Oi, Matheus. É... Por que não faz assim? Quando alguém fala a pilheira, que ela já não fala a pilheira toda. Eu fiz uma que eu não entendi. Ó, tem gente concentrada aqui, ó. Tá vendo, ó. Tô olhando todas as carinhas. Só a do Bruno que eu tô vendo a testinha. Mas tudo bem. Tô vendo que ele tá concentrado também. Pela testa do Bruno, eu percebo que ele está concentrado. Agora eu tô vendo o gostinho dele. Aí... Tchau. Tchau.